Sampaio Borreia estreia com vitória na Copa do Nordeste e vira chave, já encara o jogo pelo Campeonato Maranhense na próxima quarta-feira. O outro clube de São Luís alivia a pressão e venceu o Tum Tum, dando mais uma sobrevida aí para o técnico Carlos Ferro, que precisa ter tranquilidade para trabalhar no time rubro-negro-maranhense. O Pinheiro Atlético Clube estreou bem no estádio Costa Rodrigues e bateu o IAP. Com os comentários do professor Bebeto, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Noécio Costa, narrador. Olá minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vinda, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixe os seus comentários aqui embaixo. E não esqueça, acompanhe as nossas lives, nós fizemos várias lives durante essa semana, foram duas. No sábado, o jogo do Pinheiro contra o IAP e no domingo, a Copa do Nordeste e o Sampaio Corrêa diante do AUS. Dois belíssimos jogos, eu agradeço muito, muito a tua companhia, aqui nós temos todos os dias conteúdo maravilhoso para você, trazendo sempre as principais informações e os comentários dos jogos que fizemos dessas duas lives. Agora, para você. Começamos pelo Sampaio Corrêa, o time ganhou do alto por 2x1, o primeiro tempo o Sampaio mandou no jogo, na verdade o Sampaio mandou nos dois tempos, foi muito bem, o Brigatti encontrou uma formação, diria, boa, até surpreendendo um tanto quanto na parte ofensiva, quando ele colocou ali o Gabriel Poveda em lugar do Heron, que estreou lá na cidade de São Mateus contra o Juventude e também lá pelo lado esquerdo ele colocou o Anderson e o Cezinha que fez aquele lado com o João Vitor. Demais setores, mesma coisa, né? Apenas com a entrada do Nilson Júnior. A gente já tinha comentado aqui no canal que essa alteração poderia sim acontecer e não deu outra. Aconteceu e o Sampaio Corrêa foi muito bem, o time que controlou as ações no primeiro tempo, policiou o tempo todo autos, os jogadores de potencial, como é o caso do próprio Diquinho, do Betinho, do Manuel, estavam bem policiados pelo sistema de defesa do Sampaio Corrêa, que acabou dando uma vacilada. com a saída de bola, mas isso aí nada demais, nada que venha assustar, o goleiro do Sampaio, Gabriel Batista, é muito bom, o Luiz Daniel, que não está podendo jogar porque também contraiu a Covid-19, ficou positivado, é outro excelente goleiro. O Sampaio está muito bem servido de goleiros, então não há o que se preocupar. Apenas uma questão de entrosamento, o goleiro que jogou no Flamengo, que foi a reserva imediata do Diego Alves, ele tem crédito, claro que tem crédito, tem currículo para colocar aqui, foram 17 jogos com a camisa do Flamengo. Então, o Gabriel Batista, faltou entrosamento ali na hora da saída de bola, o lateral esquerdo do alto estava bem antenado na parada, e acabou que fez o cruzamento, e olha que cruzamento o Gleitson fez, e a bola cruzou por cima dos dois zagueiros do Sampaio, do Godói e do Nilson Júnior, que são bem altos, e encontrou Betinho livre para chutar a bola para vencer o goleiro. Estava na entrada da pequena área, não tinha o que fazer não, só se a bola fosse em cima, e ele ainda veio na bola, mas não deu, chegou um tanto quanto atrasado, até porque a saída de bola também não foi lá muito boa. E olha o que o presidente disse, que ele é muito capacitado, né? É multifacetado, mas isso acontece no futebol, repito, nada de alarmante, ele é um ótimo goleiro, o Gabriel Batista, Luiz Daniel é outro grande goleiro, o Sampaio está com o Matheus Polettini, então outro espetacular goleiro, então tem bons goleiros o Sampaio Corrêa, nada de alarme, repito, aqui para a torcida tricolor. E o Sampaio, que mandou no primeiro tempo, no segundo tempo não foi diferente, voltou controlando o jogo, sendo mais agudo, veio com a alteração do Thiago André, entrando lá pelo lado esquerdo, ele acabou tirando o Anderson, que foi apenas o jogador regular, pode crescer mais ainda, ele é um jogador que volta na marcação, que compõe bem o sistema do Sampaio Corrêa. Claro que está faltando mais rodagem, mais entrosamento para esse grupo, e o Poveda lá na frente entrou muito bem, encaixou como uma luva, uma bicicleta sensacional no primeiro tempo, a bola merecia entrar, mas ela foi para fora, depois, foi para fora não, o goleiro defendeu, o goleiro defendeu, e na segunda que a bola foi para fora, uma bicicleta espetacular, a bola foi para fora. A entrada do Mateuzinho deu uma consistência muito boa para o Sampaio Corrêa, pelo lado direito, fez um cruzamento sensacional, e o Gabriel Poveda encontrou ali para jogar a bola para dentro do gol, fazendo, empatando o jogo naquela ocasião, e depois veio a virada do Sampaio Corrêa, com os dois gols do Gabriel Poveda, que foram sensacionais. Então, o Sampaio Corrêa controlou, mandou no jogo o tempo todo, em alguns momentos, lógico, que o Autos, que é um time que tem qualidade, é uma equipe hoje do estado do Piauí, que se destaca, tanto é que está aí na Copa do Nordeste, está na Copa do Brasil, então, uma equipe que se destaca, é o Autos, um time, um adversário difícil, que já vinha com jogos, diria, com mais ritmo de jogo do que o Sampaio Corrêa, inclusive, no primeiro jogo contra o Atlético de Arna Goiás, empatou pela Copa do Nordeste de 1x1, veio de derrota para o River de 2x0, e agora já, na sequência, mais uma derrota na Copa do Nordeste, agora, para o time do Sampaio Corrêa. O Sampaio, que pulou na classificação, o primeiro é o Fortaleza, com 3 pontos, o segundo, o CSA, com 3, o terceiro, o Sampaio Corrêa, com 3, o quarto, o Esporte, com 3, o quinto, o Globo, 1 ponto, o sexto, o Autos, 1 ponto, o sétimo, o Campinense, com 1 ponto, e o Sergito, é o oitavo, colocado, com nenhum ponto. É bom lembrar que já jogaram duas vezes o Campinense, o Esporte, o CSA, eles já fizeram dois jogos até aqui, e o Autos, que ontem completou também o seu segundo jogo nessa Copa do Nordeste. O Sampaio tem apenas um jogo, foi estreia diante do Autos, e mandou muito bem. Próximo compromisso pela Copa do Nordeste do Sampaio Corrêa, vai acontecer no sábado, às 8 da noite, no Estádio Castelão, diante do Náutico. E pelo Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa, que já virou a chavinha, vai encarar o Pinheiro, que venceu o IAP, mas sobre o Pinheiro, o Bebeto vai trazer daqui a pouquinho também os seus comentários. Então, o Sampaio fará esse jogo diante do Parque, na quarta-feira, dia 2, às 19 horas, também no Estádio Castelão. Sobre o jogo do Sampaio Corrêa ainda, o professor Bebeto traz os comentários, ele estava ligado no jogo, e comenta aqui para nós. Pois é, Laércio e meus amigos torcedores, Sampaio e autos do Piauí, se enfrentaram ontem pela Copa do Nordeste, um jogo bastante disputado, aonde o Sampaio entrou com um ritmo bastante forte, e mais volume de jogo, e conseguiu chegar aos 19 minutos, com Ferreira, que cruzou, e Gabriel Polveda, quase abre o marcador, e logo depois, Pimentinha chutou de fora da área, e o goleiro Marcelo fez uma grande defesa. O time do Autos, que veio só para se defender, encontrou o gol, numa saída errada de Ferreira, o lateral esquerdo cruzou, e Betinho, que não tem nada a ver com isso, fez 1x0 para o Autos. No segundo tempo, o técnico João Brigatti, não gostou do que viu, e fez várias substituições. O Sampaio voltou melhor, e aos 18 minutos, Mateuzinho cruzou, e Gabriel Polveda fez o gol, empatando a partida. O Sampaio cresceu na partida, e teve várias oportunidades, com Soares, com o próprio Gabriel Polveda, mas foi, aos 27 minutos, que Pimentinha, numa linda jogada, cruzou, e Gabriel Polveda fez o segundo gol, dando a vitória ao Sampaio. O Sampaio inicia a Copa do Nordeste, com uma grande vitória. Muito bem, professor Bebeto, e os artilheiros agora, da Copa do Nordeste, é o Mikael, do Esporte Recife, ele tem 3 gols, com 2 gols, Gabriel Polveda, do Sampaio Corrêa, e Betinho do Autos, Rodrigo Rodrigues, do CCR, todos com 2 gols, é isso, Copa do Nordeste, está só começando o jogo, no sábado, o jogo no dia 12, com o Ceará, do Sampaio Corrêa, muita bola rolando, tem campeonato maranhense na quarta-feira, então, minha galera, muita coisa para acontecer aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Vamos falar agora do Motoclube de São Luís, o time rubro negro, campeonato maranhense em foco agora, o time do moto que jogou sob pressão, uma pressão terrível, diante do Tum Tum, e havia uma semana de muita expectativa para este jogo, para a recuperação do moto, estreou na competição só empatando com o Peixe Pedra, o São José Esporte Clube, e o presidente não havia gostado, reuniu a comissão técnica, reuniu os jogadores, fez uma cobrança muito aguda em cima, esperava-se o Motoclube, que viesse para dentro do campo, para esmagar o Tum Tum, não é assim não, o futebol hoje está muito nivelado, você tem camisa, claro que você tem, mas o outro lado também tem jogadores com muita vontade de dar tudo, para ter um lugarzinho nesse futebol, e enfim, hoje todo mundo se cuida, e o moto encontrou dificuldades, para passar pelo Tum Tum, uma equipe que veio aí, de disputar, campeonato maravilhoso da Série B, de conquistar, de Copa FMF, foi vice-campeão do Acesso, foi campeão da Copa FMF, vai disputar a Copa do Brasil, então não é fácil não, é claro, perdeu alguns jogadores, mas contratou outros, para a competição, e estreou perdendo, para o Motoclube de São Luís, aqui dentro de casa, então, o Papão conseguiu, aliás, estreou não, já faz o seu jogo também, com derrota agora, aqui diante do Motoclube de São Luís, então, o Tum Tum, é uma equipe forte, que ainda vai crescer na competição, mas o campeonato, é um campeonato de tiro muito curto, são três jogos, na primeira fase, quando você perde um jogo, você já tem que, o sinal de alerta, imediato, porque, é uma competição, cuja classificação, está logo aqui, ganhou dois jogos, está classificado, perdeu dois jogos, praticamente eliminado, e ainda tem mais uma, brigando muito, contra o rebaixamento, porque aí, a soma dos resultados, primeiro e segundo turno, que vai ter, praticamente, o primeiro turno, são três jogos, no segundo turno, são quatro jogos, para cada equipe, então, veja que, é uma quantia mínima, de jogos, e o Motoclube de São Luís, tem que, realmente, perseguir muito o resultado, e contratações, são prometidas, entretanto, ainda não chegaram, acompanhe o gol do Enzo, né, Moto apertando, a bola levantada, Enzo colocando a bola, para o fundo do gol, o Enzo, a galera vibrando, nas arquibancadas, mas valeu, o importante são três pontos, tem muito que melhorar, tem muito que melhorar, o Esquerdinha, grande nome do jogo, pelo Motoclube de São Luís, fez o lançamento, para o Enzo marcar o gol, foi o grande nome do jogo, segundo a imprensa, que acompanhou, lá no estádio municipal, Nhozinho Santos, Motoclube, a gente fica torcendo, que se encontre, o Rodrigão entrou, não foi muito bem, mais uma vez, no jogo, o Ferro tem que dar uma organizada, aí no time do Papão do Norte, é isso aí, é o Papão do Norte, galera, amanhã a gente vai falar, muito mais conteúdo, aqui do time rubro-negro, Maranhense. E agora pontuando, em relação ao time do Pinheiro, Pinheiro Atlético Clube, esse jogo nós acompanhamos, aqui na live no sábado, o Pinheiro ganhou de 1 a 0, o gol aconteceu, aos 4 minutos do primeiro tempo, uma bola levantada, do lado esquerdo, e o Gabriel, não, o Peterson, perdão, o Peterson, subiu na cabeçada, para vencer, o goleiro Anderson do IAP, fazendo 1 a 0, foi o placar final do jogo, ainda choveu, nessa época chove bastante, lá em Pinheiro, estádio Costa Rodrigues, mas o gramado, se comportou muito bem, não tivemos poças de água, a drenagem funcionou, depois a chuva também, deu uma trégua, deu uma parada, mas o campo ficou pesado, o IAP, não deu folga, vendeu caro resultado, persistiu, insistiu, não conseguiu, o Pinheiro, se comportou muito bem, no sistema de defesa, não deu chances, para o IAP, mas o resultado, foi o que interessou, nesse momento. Professor Roberto, nos traz os comentários, os comentários aqui, do jogo do Pinheiro, diante do IAP, 1 a 0, para o time paquiano. Pois é, Laércio, e meus amigos torcedores, Pinheiro e IAP, realizaram ontem, na cidade de Pinheiro, no estádio Costa Rodrigues, o seu jogo de estreia, um jogo bastante movimentado, e muito disputado, aonde o IAP, veio com uma postura tática, bastante ofensiva, e o Pinheiro, de maneira bastante inteligente, conseguiu atrair, o time do IAP, para o seu campo, começou a tocar, essa bola lá atrás, e no lindo lançamento, de Joel, que colocou, o lateral esquerdo, Marcos Vinicius, que foi ao fundo, e levantou a cabeça, e cruzou, Pettersson, aos 4 minutos, pegou de primeira, abrindo o marcador, fazendo Pinheiro, 1 a 0, aos 15 minutos, o Pinheiro, teve uma segunda chance, com o Márcio Diogo, que entrou, e pressionado, chutou, e o goleiro, Anderson Testa, fez uma grande defesa, colocando para o escanteio, o time do IAP, mesmo perdendo, de 1 a 0, foi um time, que foi para cima, e começou, ter mais posse de bola, mas, criou pouco, e somente, aos 35 minutos, o jogador, Vinicius Barata, chutou forte, à esquerda, do goleiro Milton, goleiro do Pinheiro, no segundo tempo, os dois times, voltaram mais soltos, procurando sempre, o caminho do gol, e tiveram várias oportunidades, mas foi Dodô, aos 42 minutos, do segundo tempo, que chutou, de fora da área, obrigando o goleiro, Anderson Testa, a fazer uma excelente defesa, os dois técnicos, fizeram várias substituições, oxigenando seus times, mas, o time do Pinheiro, um time bastante experiente, soube controlar, o jogo, e tocar essa bola lá atrás, principalmente, no setor de defesa, neutralizando, as principais jogadas, do IAP, e garantiu assim, os 3 pontos, em casa, o Pinheiro, começa de pé direito, o campeonato maranhense, de 2022, a torcida do PAC, ficou feliz, com o resultado, notícias do PAC, é isso aí, minha galera, aqui no canal, Lécio Costa, você fica sabendo de tudo, então, a gente está preparando, assim, outros conteúdos, para você, outras lives, vão acontecer, aqui nesta semana ainda, a bola rolando, na quarta-feira, para Sampaio Corrêa, e Pinheiro, no Estádio Castelão, no sábado, pela Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa, e Autos, temos outros jogos, também, do Campeonato Maranhense, nós estaremos, acompanhando, deixando muito bem informado, aqui no canal, Lécio Cortanado, um grande abraço a todos, fique com Deus, uma linda semana, para todos nós, grande abraço, e até mais.